Capítulo 42 Se as opiniões de Elisabeth se originassem do exemplo dado pela sua própria família, a sua ideia de felicidade conjugal e de conforto doméstico não poderia ser das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela mocidade, beleza e aparência de bom humor que a juventude em geral confere às mulheres, tinha se casado com uma pessoa de débil compreensão e de ideias estreitas. Muito pouco tempo depois do casamento, esses defeitos haviam extinto toda a afeição sincera que tinha por ela. O respeito, a estima, a confiança se tinham desvanecido para sempre. E todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Mas Mr. Bennet não era desses homens que procuram se consolar das desilusões causadas pelas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compreensão para as suas loucuras e os seus vícios. Gostava do campo e dos livros, disso tirava as suas principais distrações. E, quanto à sua mulher, ele pouco mais lhe devia do que os divertimentos que o espetáculo da sua ignorância e a sua falta de senso lhe tinham proporcionado. Essa não é a espécie de felicidade que os homens, em geral, desejam encontrar no casamento. Mas, na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo se contentará com os poucos que lhe são dados. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos do pai como marido. Aquilo sempre lhe doera, mas, admirando-lhe as qualidades e grata pela maneira afetuosa com que ele a tratava, ela se esforçava por esquecer o que não podia deixar de perceber, e bania dos seus pensamentos essas contínuas irregularidades de conduta conjugal que, expondo a mãe ao desprezo das próprias filhas, era, portanto, altamente repreensível. Mas nunca sentira tão fortemente como agora as desvantagens que devem sofrer os filhos de um casal tão pouco unido, nem compreenderam antes tão claramente os males provenientes de uma defeituosa aplicação de talentos. Talentos que, bem empregados, poderiam proteger a respeitabilidade das filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade da esposa. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickingham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava na partida do regimento. As reuniões em que tomava parte eram menos variadas do que antes. E, em casa, tinha uma mãe e uma irmã, cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma tristeza real sobre o círculo da família. E, embora Kitty se mostrasse às vezes mais sensata, pois as causas que perturbavam o seu cérebro tinham sido removidas em compensação, Lídia, cujas tendências eram mais perigosas, morando agora num lugar tão impróprio, acentuaria provavelmente os defeitos e a sua inconsciência. Em suma, portanto, ela descobriu como anteriormente já muitas vezes acontecera que os acontecimentos esperados com impaciência não produziam, ao se realizarem toda a satisfação que deles se esperava. Era, portanto, necessário marcar um outro período para o começo de sua verdadeira felicidade, ter outros pontos de apoio para os seus desejos e esperanças. E consolava-se atualmente com o prazer de antecipar futuras felicidades. A sua viagem para os lagos constituía agora o objeto dos seus pensamentos mais felizes. Era o seu melhor consolo para as horas desagradáveis que o descontentamento de Kitty e da mãe tornava inevitáveis. E, para tornar o seu plano perfeito, só faltava incluir nele Jane. Felizmente, eu tenho alguma coisa a desejar, pensou Elizabeth. Se tudo no meu plano fosse perfeito, a minha decepção seria certa. Mas, assim, levando comigo uma fonte contínua de tristeza, a saudade de minha irmã, posso razoavelmente esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca pode ser realizado. Lídia, ao partir, prometeu que escreveria frequentemente e minuciosamente para a mãe e para Kitty. Mas, as cartas longamente esperadas eram sempre muito curtas. As que eram dirigidas a Mrs. Bennet continham pouco mais do que fatos como estes. Tinham acabado de regressar da biblioteca, onde tais ou quais oficiais as haviam acompanhado e onde tinham visto toaletes de enlouquecer. Tinham visto um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes. Mas, não podia, devido à grande pressa que tinha, pois Mrs. Forster a estava chamando. Deviam passear para os lados do acampamento. As cartas para Kitty não eram mais informativas. Embora mais longas, a maior parte do sentido estava contido nas entrelinhas. Depois de três primeiras semanas de ausência de Lídia, a saúde, o bom humor e a alegria recomeçaram a aparecer em Longburn. Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que tinham ido passar o inverno em Londres começaram a regressar. Reiniciaram-se os divertimentos de verão. Mrs. Bennet voltou à sua volubilidade habitual. E, no meio de junho, Kitty havia melhorado tanto que já lhe era possível entrar em Mariton sem chorar. Acontecimento tão promissor que deu a Elizabeth a esperança de que, no próximo Natal, ela tivesse juízo suficiente para não mencionar o nome de um oficial mais do que uma vez por dia. A não ser que, por uma ordem maliciosa e cruel do departamento de guerra, outro regimento viesse acampar em Mariton. A data fixada para sua viagem pelo norte estava se aproximando rapidamente. Faltavam apenas 15 dias quando chegou uma carta de Mrs. Gardner, que, ao mesmo tempo, adiava a partida e abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam Mr. Gardner de sair de Londres até 15 dias depois da data marcada. E ele era obrigado a regressar dentro de um mês. Esse período era curto demais para que fossem muito longe e vissem tudo o que tinham planejado. Pelo menos impedia que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam idealizado. Portanto, eram obrigados a desistir de vez dos lagos. Era preciso fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam além do Derbyshire. Naquele condado havia muita coisa a ver e isto dava para encher as três semanas que tinham. E, para Mrs. Gardner, esse plano possuía um encanto particular. Julgava a cidade onde passara alguns anos da sua vida tão digno de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou extremamente desapontada. Tinha um grande desejo de ver os lagos e continuava a pensar que havia tempo suficiente. Mas, era resignada e certamente tinha bom gênio. Em breve, essa decepção tinha passado. Muitas ideias estavam associadas a esse condado do Derbyshire. Era impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e no seu proprietário. Mas, certamente, pensou ela, eu poderei penetrar naquela região sem que ele me veja. O período de expectativa for agora duplicado. Ela teria de esperar quatro semanas até a chegada dos tios. Mas, estas semanas passaram e Mr. e Mrs. Gardner apareceram finalmente em Longburn, acompanhados dos quatro filhos. As crianças, duas meninas de seis e oito anos de idade e dois meninos menores, seriam entregues aos cuidados da prima Jane, que era a grande favorita. O seu bom senso, a doçura de seu gênio, pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardner ficaram apenas uma noite em Longburn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth, em busca de aventuras. Um prazer, pelo menos, era certo. Ou de ter bons companheiros de viagem, com saúde, bom gênio para suportar pequenos contratempos, bom humor para realçar todos os prazeres, afeição e inteligência capazes de sugerir novas distrações, caso lhes adviessem decepções no caminho. Não temos a intenção de fazer a descrição do Derbyshire, nem dos vários lugares notáveis, porque passaram no caminho. Oxford, Blaine, Kenneworth, etc. São suficientemente conhecidos. Uma pequena parte do Derbyshire é o que nos interessa. Eles se dirigiram para a pequena cidade de Lambton, onde Mrs. Gardner residira. Recentemente, descobrira que ainda se encontrava lá alguns dos seus velhos conhecidos. E aí, Elizabeth soube pela tia que Pemberley ficava situada a cinco milhas de Lambton. Pemberley não ficava na estrada direta que deviam tomar. Mas, há uma ou duas milhas dessa estrada. Na véspera, ao conversarem sobre o itinerário, Mrs. Gardner tornou a manifestar o desejo de rever a propriedade. Mr. Gardner concordou e perguntaram a Elizabeth se ela aprovava a ideia. Meu bem, você não gostaria de ver esse lugar de que tanto já ouviu falar? Perguntou a tia. Um lugar onde muitos conhecidos seus já moraram. Wickenham passou lá toda a mocidade, como você sabe. Elizabeth ficou embaraçada. Não tinha nenhum interesse em ver Pemberley. E foi obrigada a manifestar a pouca disposição que sentia. Declarou que estava cansada de ver grandes casas. Depois de percorrer tantas, não encontrava mais nenhum prazer em belos tapetes ou cortinas de cetim. Mrs. Gardner zombou da sua ingenuidade. Se Pemberley fosse apenas uma casa ricamente imobiliada, disse ela, eu tampouco faria questão de ir. Mas o parque é lindíssimo e os bosques são dos mais belos do país. Elizabeth não respondeu, mas no seu espírito não podia concordar. Imediatamente, lhe ocorreu a possibilidade de encontrar Mr. Darcy enquanto visitava o lugar. Seria horrível. A simples ideia a fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo claramente à tia a correr tal risco. Mas, contra isto, havia objeções. E, finalmente, ela decidiu que lançaria a mão dessa ideia como o último recurso, caso as indagações particulares que fizesse lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Por isso, quando foi se deitar à noite, perguntou à criada se Pemberley não era um lugar muito bonito. Qual era o nome do proprietário? E, com íntimo alarme, se a família não estava lá para passar o verão? Felizmente, a última pergunta foi respondida de modo negativo. E, cessada a causa das suas inquietações, ela sentiu agora uma grande curiosidade em ver a casa. E, quando o assunto tornou a ser ventilado no dia seguinte e, novamente, lhe pediram a opinião, ela respondeu prontamente com um ar de indiferença que não fazia nenhuma objeção ao plano.